Acabei de pegar meu computador, porque quem não sabe é porque não me segue no Insta, mas eu tô fuçando sites que vendem maquiagem da 25 de março, maquiagens baratinhas, porque eu vou fazer uma enquete com vocês no meu Instagram, dando três opções de base, de corretivo, de pó, enfim, e aí eu vou comprar tudo online e testar com vocês, é um vídeo que eu quero fazer. Não sei se ainda vou gravar pro GTV, pro YouTube, então me sigam no Instagram, se inscrevam aqui no canal, e agora eu vou ficar aqui deitadinha mexendo nisso. Daqui a pouco eu devo fazer o bolo com a minha mãe, acho que quando for umas quase 5 horas, então eu tenho aí uma horinha pra dar uma relaxada e pra fazer essa pesquisa. E hoje, à noite, eu preciso terminar de assistir um filme pra um trabalho da faculdade, não posso esquecer, porque amanhã o meu grupo vai se reunir, então eu tenho que colocar isso na minha listinha de coisas a fazer, que legal, né, que é um filme, mas enfim, mesmo assim, tenho aqui, não posso me esquecer. E um spoiler, eu vou fazer um sorteio, mas eu vou esperar fazer esse vídeo da maquiagem, porque se eu achar um produto muito legal, eu vou comprar esse produto de novo pra pôr no sorteio, então vai ter sorteio. E eu vou gravar um vídeo também essa semana, então também fiquem de olho no Insta, porque eu não sei ainda se o vídeo vai pro Insta ou pra cá, de uma coisa muito legal que eu vou fazer com uma peça de roupa, que eu também vou pôr no sorteio. Então assim, gente, sério, juro, essa quarentena tá me ajudando a ter muita criatividade, a fazer muita coisa legal. Estão cortando pena pra você, os ingredientes. Bom, e você vai me passando tudo, eu vou aqui sentado. Não vou me mexer, tô parada. Não são todos os ingredientes, ainda falta. A gente vai começar o bolo que é de chocolate, vai ameixa e café, vamos ver se vai dar certo. Vou medir ameixa agora. Essa é a minha ajudante. Deixa eu te adiantar mais um deles. Essa aqui é uma colher de sopa, tá certa. Preciso da meia. Tem que ser muito bem medido esse bolo. Então a gente tá usando até colherzinha. Tá. Então, tem aqui a meia. Ó, tamo no meio do processo, esse bolo tem que pesar tudo. Já fiz essa gelequinha aqui. Agora eu vou pesar a manteiga. Ele tá vendo? 60 gramas. Vê se a gente colocou certo ali. Uh, quase. Agora eu já fiz a massa, eu vou botar esse negócio aqui dentro. Tá bonito. Calma. Boa, ficou pronto. Talvez tenha queimado. Acabamos de fazer os vinhoques. Não tava muito bonita, né? Meio também não sei se tá muito gostoso. Nosso jantar vinho. Ó, tamo fazendo nhoque. Bonito. Deixa eu cantar. Bom dia, são oito da manhã. Tô esperando a aula começar e eu tô de novo no meu quarto. Tudo escurinho, gente. Tá muito frio, então vou poder permanecer assim até me dar um ânimo de realmente descer. Gente, eu acabei de receber um e-mail que a aula foi cancelada, então até as onze da manhã vou poder dormir. Vocês acham que eu tô feliz ou não? Nossa, gente, tô muito feliz. Vou, inclusive, fechar aqui e dar uma dormida. Bom dia. Olha, agora sim, levantei da cama. Vou ter aula daqui a pouco. São quase onze horas agora. São onze horas, eu acho. Olha, agora sim tá sol. Tá frio, porque eu já tô sentindo ainda aqui, mas pelo menos tá sol, porque ontem tava frio e nublado. Me contem qual é a primeira coisa que vocês fazem quando acordam. A primeira, a primeira. Eu, na minha rotina normal, a primeira coisa que eu faço, tá? Não é mexer no celular. Tudo bem, desliga o despertador, mas não é mexer no celular. Eu vou pro banheiro. Coloco lente, porque sem a lente eu não vivo, sem a lente eu não sou ninguém, eu não enxergo. Aqui, na quarentena, eu confesso que a primeira coisa que eu faço é ver o celular, porque eu não preciso dar lente pra ver. Mas também, assim que eu levanto da cama, eu corro pro banheiro pra pôr a lente. Hoje é sexta-feira, não tenho treino com o meu personal, mas eu vou por roupa de academia, porque eu quero treinar por conta própria. Quero treinar até antes do almoço, mas não sei se vai rolar, porque eu tenho... Daqui 15 minutos começa a minha aula. E, gente, como eu vou treinar e hoje é dia de lavar o cabelo, eu vou... Acho que eu vou passar uma proteína no cabelo. Essa quarentena tá sendo ótima, porque a gente não tem muito o que fazer, né? Na verdade, a gente tem mais tempo. Eu acabo passando mais coisa na pele. Na pele nem tanto, mas no cabelo bastante. Tipo, em São Paulo, na rotina do dia a dia, eu não acabo hidratando muito o meu cabelo. Eu hidrato, às vezes, num final de semana, quando eu vou sair. Mas, assim, uma vez por semana, essas coisas eu não costumo fazer muito. Então, tá sendo muito bom. Eu já mostrei, mas eu acho que eu vou passar essa proteína, esse HRD. Muita gente usa como levin, mas eu confesso que eu acho muito pesado no meu cabelo. Então, eu gosto de deixar agindo pra depois tirar, mas dá super pra você passar sem precisar enxaguar. E, gente, hoje é dia de lavar o cabelo. Eu confesso que, como nessa quarentena eu estou meio preguiçosa, não estou lavando o cabelo todo dia, como eu costumo fazer. Meu cabelo tá ficando menos oleoso, acredita? Enfim, agora eu vou me trocar, vou tomar meu cafezinho, vou mostrar pra vocês. Vou entrar na minha aula online e aí vou mostrando o dia pra vocês. Fazendo meu cafezinho agora. E aí eu vou colocar o leite de amêndoas que eu comprei, que é zero açúcar e saborizado com baunilha. Vamos ver se vai dar bom. E eu tô aqui toda empacotada. Esse é o leite, zero açúcar e sabor baunilha. O cheirinho tá bem bom. Gente, eu tô aqui, mas eu tenho tanta coisa pra fazer que eu nem sei por onde começar. Tenho muitos trabalhos. Ai, ai, não sei o que fazer. O dia tá lindo pelo menos, né? Ó, gente, eu peguei esse espaço. Eu vou fazer um treino que eu vi no Insta da Race, que é um funcional que pega todo o corpo. Pelo que eu vi, só precisa de um colchão e de um banco. Vou apoiar meu celular ali na garrafinha, vou treinar com meu fone e é isso. 50 minutinhos e foi. Gente, tô morrendo, acabei de treinar. Fiz metade da live da Race. Por quê? Fazer de jejum e porque ontem eu treinei com meu personal, então eu comecei a sentir muito no treino. Então eu resolvi fazer só metade. Eu morri. Foi, tipo assim, meia hora que eu morri. Não deu muito a pena, porque eu nem treino até sexta-feira. Ó, tô suando o real. Gente, eu ainda não almocei, ó. São três horas, minha mãe tá limpando a cozinha, eu vou esperar ela terminar. Enquanto isso, tô fazendo um trabalho. Tô procurando imagem. Ó, eu amo usar o Pinterest pra procurar imagens. De um trabalho que eu tenho que fazer relacionado a um filme. É um filme bem doido, então tô tentando procurar imagens que demonstram ser fora da realidade, assim. E aí eu tô aqui. E aí depois eu almoço. Ó, eu tô mexendo no drive, que todo o meu grupo consegue ter acesso. E a gente tá fazendo primeiro a seleção de imagens antes de começar o trabalho. Então, eu só taquei as imagens aqui, tá? Não é esse que eu trabalha. Mas eu peguei imagens todas assim, meio preto e branco, que representa, sabe, esse negócio bem louco? Enfim, gente, juro. Esse lugar que eu falei do Pinterest, você acha de tudo. Inspiração, imagem... Nossa, é surreal. Esse site, então se vocês não conhecem, eu recomendo. Eu vou fazer meu almoço agora, tô esquentando a água. Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Ó, o meu macarrão favorito da vida. Lá no meu Instagram tem nos destaques uma receitinha super rápida usando ele. Então, me sigam lá e vejam, porque assim, é meu macarrão favorito da vida. Ele é muito bom. Eu como um pacote inteiro, mas eu tô achando que eu vou fazer meio. E aí aqui tem frango, ó. Frango em tirinhas e frango desfiado. Eu vou misturar, vou fazer um molhinho e fazer o macarrão com esse frango, porque aí já é uma proteína. E é isso. Olha o meu prato. Frango com o macarrão. Hum, ele tá do noite da tarde dele. Gente, já são cinco horas, eu tava fazendo trabalho. Agora eu vou tomar banho, porque lembra, eu passei a proteína no cabelo. E aí mais à noite eu vou continuar fazendo trabalho, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu vou ter que dar um jeito de lavar esse casaco, porque assim, eu tô fazendo tudo com ele. De tão frio que tá aqui. E eu não trouxe muito casaco, então quando eu for pra São Paulo eu preciso trazer mais roupa de frio. Enfim, vou lavar muito bem esse meu cabelo. E acho que eu vou ficar aqui no meu quarto mesmo, porque, gente, tá tão frio. Eu tava lá fora, mas tá ficando mais comecinho da noite, tá esfriando mais ainda. Olha, minha boca tá até roxa de frio. Gente, eu vou passar essa máscara, que na verdade ela é 3 em 1. Ela é um sabonete, uma máscara e um esfoliante. Quando eu falei que eu tava com probleminha de pele, que minha dermatô recomendou um monte de coisa, essa foi uma das máscaras esfoliantes que ela recomendou. E aí eu vou ficar uns 10 minutinhos. E... E é, eu preciso fazer minha unha, né? Então vamos ver. Nunca fiquei com ela há muito tempo. Eu sempre uso ela como esfoliante, mas máscara mesmo não. Então vamos testar. Vou assustar vocês um pouquinho. Nossa, mas tem que ter muita intimidade pra parecer assim, não é possível. Ó, ela é bem verdinha, tá vendo? Vou deixar uns minutinhos e aí eu vejo o que eu achei. Gente, são 7h40, quase todas. Tô aqui, ó, vou tirar a máscara. Ficou ótima, sabe? Porque essa máscara é 3 em 1. Então você fica com essa máscara, tipo, 10 minutos, aí ela seca. Aí você dá uma molhada, você começa a esfoliar, porque ela é um esfoliante. E ela serve como sabonete também no final. Então, muito show. E eu estou aqui, ó, no computador fazendo o trabalho. Olha que coisa feia. Tô tirando meu esmalte. Porque como eu gosto de fazer esmalte de 7 camadas, ó, ele fica mais grosso, ele sai inteiro. E aí eu só puxo. Olha isso. Eu quero fazer minha unha amanhã. Enfim, tá horrível, né? Mas só pra falar que é muito gostoso essa sensação de puxar inteiro. Vou comer um pedaço dessa pizza, só que ela é fina. Você quer, Guilherme? Quer pizza? Gente, são 11h27. Eu tô aqui ainda fazendo o trabalho. Tô fazendo uns mood boards pra uns trabalhos, ó. Esses dois são pro mesmo trabalho, que são meus moods inspiracionais. Eu quis fazer uma coisa meio psicodélica, sabe? E aí o que eu mostrei hoje mais cedo, as imagens que eu tinha pego, ó. Eu tô trabalhando nesse mood aqui, que é pra um outro trabalho. Vocês viram que eu gosto de pegar temas bem meio, como eu posso dizer, abstratos, sabe? Que não são muito concretas. E eu uso o Photoshop pra fazer isso. Eu já mostrei, acho que no vlog eu fazendo. Gente, eu vou acabar o vlog por aqui. Porque daqui eu vou ver algum vídeo no YouTube e dormir. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando que eu voltei com os vlogs. Me deixem saber o que vocês gostariam de ver. Se vocês estão com saudade de ver tutorial de maquiagem. Tipo, eu realmente sentada, ensinando alguma coisa. Enfim, é isso, então. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E me seguir lá no Instagram. Nos meus dois Instagrams. Que eu posto bastante coisa. Então é isso. Um beijo. E obrigada por assistirem.